Líderes partidários tentam votar ainda hoje no plenário da Câmara a reforma política que pode instituir o financiamento público de campanhas e o chamado distritão. A comissão especial sobre o tema também trabalha para alterar outros pontos da legislação eleitoral. Os deputados da comissão continuaram nesta quarta-feira a debater outros pontos da reforma. O relator incluiu a possibilidade de doações anônimas para as campanhas. É o momento que nós estamos vivendo, de muito achincalhamento das pessoas que têm posições, seja desse ou daquele lado, que eu acho que é uma preservação à integridade do doador, do doador eleitor. Outro ponto que está no texto do relator, aguardando votação, é a possibilidade de candidatos pagarem por anúncios em redes sociais. Para o presidente da comissão, os ajustes no texto são naturais. A comissão faz um relatório e não quer dizer que os deputados no plenário vão votar de acordo com o relatório da comissão. Senão, nós teríamos que descartar o plenário. Isso é uma etapa do processo legislativo. Cabe aos líderes, se achar conveniente, mudar ou não, fazer essas mudanças. O relator também disse que vai alterar no plenário a parte da proposta de emenda à Constituição, que destinava 3,6 bilhões de reais, ou 0,5% da receita corrente líquida, para o chamado Fundo de Financiamento Público de Campanhas. Vou tirar o 0,5%, vai ficar uma norma aberta, que será regulamentada pela comissão de orçamento para cada eleição. Entre os parlamentares, a parte da reforma mais polêmica é o chamado distritão, sistema pelo qual os candidatos com mais votos seriam os eleitos. É o mais simples, é aquele que o eleitor entende e vai saber quem está votando. Nós, diferente do que seria a lista fechada, nós estamos preservando que o cidadão escolha diretamente quem ele vai representá-lo. A gente está preocupado com essa história de distritão, que é o sistema do Cunha e do Temer. Ainda não se sabe se a reforma política será votada na sessão de hoje, aqui no plenário da Câmara. Mas a pressa de alguns líderes partidários tem um motivo. Para que possam valer para as próximas eleições, as alterações nas regras eleitorais precisam ser aprovadas aqui e no Senado até o dia 7 de outubro.